ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Mecânico morre depois de ser baleado em bloco de carnaval na Zona Norte de Manaus. Batalhão Ambiental apreende madeira e pescado ilegal na capital. Em Tefé, Projeto Social usa o cinema para ajudar jovens do município. Carnaval de Cristo, Maranata reúne fiéis católicos na Arena Amadeu Teixeira. Carnaval com Boi Bumbá, Carna Boi volta ao sambódromo e arrasta a multidão. E ainda a Festa do Galo de Manaus, 150 mil pessoas são esperadas. O Jornal em Tempo desta terça-feira de carnaval já está lá. Boa noite. Neste feriado de carnaval, uma multidão está agora na Avenida das Torres, onde acontece o Galo de Manaus. E é pra lá que nós vamos ao vivo conversar com a repórter Priscila Gama. Boa noite, Priscila. Quantos foliões por aí já dá pra ter uma ideia? Boa noite pra você, Marcela. E a todos que estão ligados no Jornal em Tempo nesta terça-feira de carnaval. Obrigada pela audiência. Marcela, é tanta gente que se for olhar por cima parece até um formigueiro. Nós não temos ainda o número exato de foliões que estão aqui na Avenida das Torres, mas o que se sabe é que são esperadas mais de 50 mil pessoas. Só sabe quem está aqui pra saber a loucura que está a Banda do Galo neste ano de 2016. Priscila, a gente está vendo a imagem aqui, realmente impressiona. Eu fico pensando quem vem de carro, né? O trânsito, como é que foi? Foi alterado aí nessa área da cidade? O trânsito vai ser alterado. Na verdade, ele foi alterado sim, Marcela. No sentido bairro centro, nas ruas Barão do Rio Branco e Visconde e Porto Seguro. A orientação é que em sair da Cidade Nova evite a Avenida das Torres. Agora, nesta época de carnaval, nem tudo é só alegria, porque ontem um homem foi morto ao sair de um bloco de carnaval na zona norte da capital. Vamos conferir na reportagem de André Léo Cádio. Tiago de Almeida Negrão tinha 30 anos e trabalhava como mecânico. Ele estava com amigos quando foi atingido pelos tiros. De acordo com as investigações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Tiago saiu do bloco de carnaval junto com a namorada e amigos e veio para a esquina da rua Fábio Lucena para tomar a saideira aqui no bairro Cidade Nova. Foi nesse momento em que três suspeitos saíram do carro e efetuaram disparos. Segundo a namorada dele, os homens trocaram tiros com uma dupla que estaria em uma moto. Acho que nem deu tempo dele tomar um gole da cerveja. Aí foi na hora que chegou os caras, passaram uns caras no carro, pararam lá e mais dois caras na moto. A saída do carro, tudo encapuzado e já dando tiro. Segundo a polícia, Tiago não teve envolvimento com a briga e foi vítima de bala perdida. Mas o caso deve ser investigado. O velório do mecânico foi realizado na casa da mãe dele, na Rua 3, Conjunto Beija Flor 1, Zona Centro-Sul. O corpo vai ser enterrado no cemitério Parque Tarumã. Quem teve disposição para acordar cedo hoje conseguiu ir à praia tranquilo. O movimento foi bem fraco durante a manhã. Era cedo e o sol já estava desse jeito. É, em plena terça-feira gorda de carnaval, caminhada leve pelo calçadão da Ponta Negra, sozinho. Manter a forma, melhorar a respiração, né? Ou com a família. Para relaxar o estresse da semana, do trabalho. Então é muito bom, curtir a família um pouco, né? Isso é legal. Na praia mesmo tinha um banista ou outro. Poucos foliões vieram se refrescar na Ponta Negra na manhã desse feriadão. Algumas pessoas queriam mesmo era descanso. E quem foi à Praia Dourada conseguiu isso. Logo cedo estava assim, tranquila. Um passeio de supe, uma partida de vôlei. Mas para a dona Leonete, bom mesmo é sentar e tomar água de coco. Está ótimo, está muito tranquilo. É bom que a gente aprecia a natureza de perto, né? Toma uma aguinha de coco. Toma uma aguinha de coco e está tudo certo. Quem saiu de casa cedo conseguiu ficar longe da muvuca e aproveitar o Rio Negro com uma certa tranquilidade. É, mas hoje foi dia de ressaca para quem já está na folia desde a segunda-feira. Bom para os cafés que estiveram cheios na manhã dessa terça-feira. Tapioca é saudável e esse já é um bom argumento. E tem sido uma opção para quem quer curar a ressaca. Tapioca com tucumã, queijo e castanha. Hoje é terça-feira gorda de carnaval, mas tem gente que já curtiu muito esse período de folia. E claro, os cafés da manhã são um aperitivo ótimo para quem está de ressaca. E os chefes aqui, eles comandam e sabem quais são as dicas para curar essa ressaca do carnaval. A super tapioca e o café. Café especial aqui na feira. E um suco de laranja, hein, dona Rosa? O pessoal está indo atrás dela. O suco, né? Todo mundo de ressaca aí precisando de vitamina. As feiras da capital estavam movimentadas na manhã de hoje. É que teve gente que acordou cedo para tomar café fora de casa. É, mas não tem jeito. Uma sopa bem quente é o melhor tira-ressaca. É o que diz a dona Lúcia. Porque você acorda assim, o corpo meio trêmulo, né? É, meio fraco, né? Então você tem que tomar um cafezinho reforçado para se fortalecer. Bom, para quem ainda vai cair na folia hoje à noite, é sempre bom lembrar. Estar bem alimentado é fundamental. E isso ajuda a diminuir a ressaca. E os presos envolvidos na rebelião, na delegacia de Altazes, que funciona como cadeia, foram transferidos hoje. Nesse vídeo é possível ver os presos em uma das celas. Alguns armados com estoques e facas. Um deles é agredido. As imagens foram feitas durante o motim, que começou no sábado e terminou ontem. Os presos queriam melhorias na alimentação. Houve negociação e nove detentos foram transferidos hoje para o comando da PM de Altazes. E agora a gente fala de cinema porque em Tefé, a sétima arte, como é chamada, tem ajudado muitos jovens por meio de um projeto social. Essas imagens são do último filme produzido em Tefé. A história de uma índia guerreira é contada? Apesar da cidade não ter cinema, a produção de filmes de curta-metragem tem conquistado jovens. O projeto é desenvolvido por esse cineasta. Comecei a filmar, eu já tinha organizado o grupo de elenco com o qual eu iria trabalhar. Mas aconteceu que, geralmente, em cada dia de rodagem, que geralmente eram os finais de semana, os atores, os integrantes da equipe, sempre levavam um amigo, levavam um membro da família. Os atores são aqui de Tefé mesmo. Evanildo é um deles, que encontrou na sétima arte o que faltava para mudar de vida. Quando esse projeto surgiu e me deram essa oportunidade, e um dos lemos do projeto é a inclusão social, no qual a gente não exclui ninguém, se sempre agrega, então eu pude ter uma nova perspectiva de que... Ou seja, eu pude encontrar o que realmente eu queria, o que realmente me deixava mais à vontade. E a cada filme, eles mostram talento. Já são 12 curtas-metragens e 3 longas. E eles já foram exibidos em outras cidades brasileiras e até fora do país. Uma associação foi criada. E eles estudam fazer parcerias com escolas de cinema nacionais. O cinema em si, ele cria uma perspectiva nos jovens, entendeu, de tirar eles do estado de vulnerabilidade. Ou seja, e cria nele uma perspectiva de que é possível ser alguém. No caso, é possível ser artista, não importando o lugar onde se viva. Daqui a pouco você vai ver como foi o carna-boi. E a folia continua no galo de Manaus, arrastando uma multidão na Avenida das Torres. Agora são 18 horas e 26 minutos nessa terça-feira de carnaval. A gente vai ver agora imagens ao vivo lá da Avenida das Torres. A gente volta já.